e beleza pessoal que seu amigo billy trilheiro canal of roya tô aqui ó não tem um talento na suspensão da viatura of roya tá com a suspensão estourada já deu um talento aqui ó já lavei tudo e eu vou desmontar pra fazer o reparo né então estou fazendo esse vídeo aqui pessoal só pra mostrar mais uma vez pra vocês que tudo é possível só ter força de vontade de fazer tá não sei quanto é um serviço desse a mão de obra mas vai dar tudo certo esse aqui é o lado do motorista eu afirmo pra você que vai dar tudo certo porque porque aqui ó eu já desmontei o lado do passageiro aí arranquei tudo tá aqui a bandeja e tá aqui o amortecedor tá então mas esse é um vídeo assim só pra não vou ensinar como é que faz não porque tô aprendendo agora é só pra mostrar pra vocês que tem que pegar pra fazer pegou faz tá certo então já tem um amortecedor comprado agora estou desmontando aqui pra poder comprar o resto das peças tem bastante coisa danificada aqui como vocês viram no vídeo anterior essa viatura minha e eu quero deixar ela redondinha pra poder fazer viagem aí tanto pra buscar moto para reforma quanto pra mim fazer minhas trilhas na região aqui tá ok então acompanha aí a bieleta do lado passageiro tava boa mas o restante das peças do detonado eu já havia soltado isso aqui pessoal o freio aí é a bieleta agora próximas vão arrancar que o pivô está estourado já tá detonado mesmo tá aí tá aí Tá aí. Aí você dá umas batidas nele aqui, ó. E ele solta. Mas é melhor calçar, pra não ficar, pra não ficar forçando o freio aqui. E tá solto. Aí eu já soltei aqui, ó, esse parafuso aqui da bandeja, e aquele ali, ó, e tirar a bandeja. Tá solto aqui o pivô. Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Montar as peças novas e voltar no lugar. Não tem segredo nenhum. Só pegar pra fazer mesmo. Beleza? Tá aí. Chegaram as peças. Tá aqui o pivô, os dois pivôs. Os dois terminal de direção. As duas bandejas novas. Desamortecedor que eu já montei, ó. Novo também. Com o FAP. Tá? Eu não fiz o vídeo montando, porque tem aí na internet. Eu mesmo peguei aí. Alguns vídeos aí na internet de como montar. Mas beleza. Então nós já vamos aqui iniciar o processo de montagem. Já dei um talento ali. E é isso aí. Não vou filmar montando, porque também tem vídeo na internet pra isso aí. Tá ok? Esse lado tá pronto, ó. Amortecedor no lugar. As bandejas novas. Terminal de direção. Bieleta. Pivô. Vamos pro próximo lado agora. Só pôr a roda aqui e descer. Aí montadinha. Deu uma pintura na roda. Agora só. Desmontar a traseira agora. Pintar essas rodas. Ver como que tá as buchas aí. Da mola. E levar pra alinhar. Fazer o alinhamento, né? Aí pessoal. Desmontei aqui pra pintar a roda. E as buchas do jumelo tava ruim. Aproveitei e troquei as outras duas. Troquei não, vou trocar, né? As outras duas estão boas. As rodas tão aqui pintadas. Aí as buchas. Tava toda detonada. Vou montar lá agora e... Finalizar o serviço. Finalizado. Aí tá com as rodas. Cortar um pouquinho mais alta. Então as buchas da... As buchas da mola não tá 100%. Mas aguenta ainda. Aí eu troquei só as do jumelo. Metafilé, uma rodinha prata. Da hora. E é isso aí. Força de vontade faz. Mas... Mas... Obrigado.